A localidade do posto administrativo de Cuso no distrito de Gorangosa, em Sofala, dista a cerca de 50 quilômetros da Vila Sede e é predominantemente agrícola e comercial. Faz bem Armando, é um comerciante e agricultor e vive em Cuso há mais de 20 anos. Faz as suas trocas comerciais na cidade de Chimoio, onde comercializa o gergelim e com este valor compra a mercadoria para revender. Esse produto eu consigo através de machamba, dinheiro de machamba, de gergelim e levo esse dinheiro até Chimoio, compro o produto e venho vender aqui. Costumo ir de transporte ou de moto ou de carro. Significa que os preços aqui são muito elevados então? Mas nada, os preços são também normais, não são elevados. Mas compram as pessoas aqui? Sim, compram. Para o faz bem ter a mercadoria que precisa, obriga uma ginástica de baldeamentos até ao destino devido à falta de transporte, resultante do mau estado das vias de acesso que aquela localidade está sujeita. Saio daqui talvez uma de manhã, vou até pelo menos em Chimoio, mas faço um dia lá, depois volto de carro até shopping, shopping para Gorongosa, Gorongosa até em Cuso. O gasto que eu faço daqui até na vila são 800 metagais, da vila para shopping são 100 metagais, de shopping para Chimoio são 75 metagais. Também a volta é IT, também é o mesmo preço. E também o preço de produto, o transporte, também costuma ser um preço também de 100, 70 até aqui, no posto de localidade de Cuso. E para garantir o transporte à vila sede, encontrei o senhor Cristiano Parafino, por sinal garimpeiro, que usa a sua motorizada para fazer os serviços de táxi, adquirida com o valor arrecadado na venda de ouro extraído do garimpo. Eu comecei a trabalhar, a ir no mato, como as pessoas têm vindo, né, a fazer o produto de ouro, aquelas coisas ali, eu consegui trabalhar, dia a dia consegui pegar um valor, que no meio da minha deixava aproximar de 80 mil. Eu tinha que comprar a moto, na loja de noite em Gorongosa, e ali comprei a minha moto, até agora estou a trabalhar, ter alguma coisa em casa para toda a minha família. Embora que no ano passado eu tive um problema de fome, mas eu conseguia ter alguma coisa, comprar falinha, não falinha, para dar minhas crianças, toda a minha família, que estava trabalhando com essa moto. Ainda continua a fazer o negócio de garimpeiro? Já, ainda continua, até que de defeito hoje estou saindo de lá, mas por isso estou a gelar aqui, mas qualquer coisa eu baixo a apanhar um táxi, apanhar um cliente que está na vila, onde eu pego e deixar, dali eu voltar até no meu setor onde eu estou a fazer o trabalho. Nos tempos livres, Parafino transporta os interessados como forma de facilitar a deslocação, já que naquela localidade o carro é único e só faz uma viagem diária. Os clientes, às vezes, acontece, pode fazer uma coincidência, por exemplo, eu saio de lá, chego aqui, ver um cliente daqui está na vila, por exemplo, o carro já adiantou, foi na vila, ele fica aqui retido, já não tem transporte na vila, eu posso pegar até lá na vila e voltar, e depois eu chegar no cruzamento, posso apanhar outra pessoa para cá. Quanto está daqui a vila? Daqui a vila, daqui até cruzamento é 200 metigais, de cruzamento para a vila é 100, eu faço 300 metigais. E porque onde se espera por transporte, a fome pode tomar conta, motivou a dona Joana a ter a iniciativa de vender bolinhos para aliviar a fome dos passageiros. Dá tomando isso, Amarãe. Há sensivelmente dois meses que vendo os bolos para suster os meus três filhos e ajudá-los com o material escolar, já que não tive a oportunidade de dar continuidade com os meus estudos, apenas tive a terceira classe. O nome Kudzu é derivado da montanha que se localiza naquela região, a escassos quilômetros daquela localidade, produtora de milho, amendoim, feijões e outras leguminosas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL